Skydive Curituba, eu sou o Eduardo e vou fazer um salto com o André. Fala aí, beleza? Te amo, filho, é o amor da minha vida. Pedrão. Uma homenagem de Natal para vocês. Então conta aí o que você veio aprontar aqui. Na verdade sim, é a convite desses dois desfigurados. Então a homenagem da minha época. Indo para 12 mil pés de altura, caindo a mais. Preparado, meu amigo? Mais de fruta. Então é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Valeu Vamos lá Vamos lá